Olá, boa noite. Já está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega às 18 horas, nós estamos aqui prontos para defender os direitos que nós todos temos. Você pode mandar as perguntas, porque esse é um programa de utilidade pública, não é? Você pode mandar as perguntas para os seguintes endereços. Você pode usar o nosso e-mail ou então pode usar o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui e serão todas elas respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, quando chegar às 18 horas, você, se já estiver na TVE, tudo bem. Se não estiver, liga e daí vai na página da TVE e clica lá onde diz TVE ao vivo. Aí você assiste o nosso Consumidor em Pauta em qualquer lugar da cidade. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Doutor Paulo, boa noite. Como tem passado o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Graças a Deus. Tudo muito bem. E sempre é um prazer retornar do programa, Machado. Ah, que bom. Doutor Paulo, rapidamente assim, só uma pequena pincelada sobre como está a ABBA. Perfeito. A ABBA, Associação Brasileira de Advogados, entendendo que agora 2022 é o ano da retomada, retomada do crescimento, vamos abandonar a pandemia, ela tem oferecido maior capacitação aos advogados através de eventos, cursos, obras, para que nós possamos ter em 2022 uma advocacia mais efetiva e mais qualificada. Vai ser um baita ano, Machado. Tá bom. Tomar que sim. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. E pergunta quanto tempo um juiz leva para dar a sentença de uma causa trabalhista. Teve uma audiência em janeiro, mas ainda não saiu a sentença. Aí ela diz assim, a audiência foi só com os advogados. Pode, doutor Paulo? É, somente com os advogados talvez tenha algum problema na própria entendimento, que normalmente as audiências elas são com as partes, com a reclamante, que é a trabalhadora que faz a pergunta, e a empresa. E muitas vezes com as testemunhas. Que momento é possível ser proferida a sentença? Imediatamente, na própria audiência, é possível, algumas vezes acontece, apesar de ser menos comum, muitas vezes alguns dias após, um mês depois, dois meses. Existe um limite médio em torno de seis meses, que é razoável que se espere. Mas pode aguardar, está dentro de um prazo razoável, talvez dentro dos próximos dias ou o próximo mês, o seu advogado deve comunicar o resultado para a senhora. A próxima pergunta é da do senhor Paulo, que não é o doutor Paulo, né? Porque esse aqui eu moro no Porto do Unho, eu sei que o doutor Paulo mora numa mansão aqui para o lado da Zona Sul. Bom, vamos lá, então. Funcionário que tem aviso prévio indenizado, a data da baixa da carteira de trabalho é o dia da demissão ou do vencimento do aviso? Qual é o dia, doutor Paulo? Seu Paulo, a data que é colocada a baixa da carteira é a data da projeção do aviso prévio. Eu explico melhor, a projeção do aviso prévio são os 30 dias, que é do aviso indenizado, mais três dias para cada ano trabalhado. Então, a projeção do aviso prévio que vai para a carteira, ela pode ser 30 dias, pode ser 40, pode ser 50, até o limite de 90 dias. Aí vai constar a data dessa projeção, que integra o contrato de trabalho para todos os fins. A pergunta agora é da dona Lourdes, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu filho trabalhou em um cinema aqui de Porto Alegre, de novembro de 2021 a fevereiro de 2022. Não quiseram mais confirmar a permanência dele nesse local. O que quero saber é se ele tem direito a receber o seguro-desemprego. Tem direito, doutor Paulo? Dona Lourdes, depende, depende da quantidade de vezes que ele utilizou o seguro-desemprego, se ele utilizou uma solicitação, duas ou três, e depende também do tempo que ele trabalhou na empresa. Se ele trabalhou 12 meses nos últimos um ano e meio, mesmo com essa empresa somada com o anterior e não utilizou o seguro-desemprego, e for a primeira vez, ele faz jus ao seguro-desemprego. Se for a segunda solicitação, o prazo é menor, são nove meses, e na terceira solicitação, seis meses apenas. Então, depende muito do período que ele trabalhou, naquele período que eu lhe falei, 12 meses, dos últimos 18, e depende da quantidade de solicitações. Então, conversa com o seu filho e pode consultar a situação dele no CINE, no site do CINE. Tem uma pergunta aqui também de uma pessoa que pede para não ser identificado. E ela diz o seguinte, meu filho pediu na empresa para colocá-lo na rua, porque estamos mudando para bem longe, só que não quiseram colocar ele, porque eles não tinham motivo. Ele acabou perdendo até os papéis do seguro-desemprego. Ele está arrasado, tem contas a pagar. E o que ele deve fazer, doutor Paulo? Pois é, nós lamentamos muito a situação do seu filho, não só na situação do emprego, e a necessidade de oferir uma rescisória um pouquinho maior, mas, infelizmente, a empresa não é obrigada a lhe dispensar. Ou seja, se o seu filho quer sair, muitas vezes a empresa entende que, não querendo demitir o seu filho, ele possa pedir demissão, que é uma das alternativas. Ou pedido de demissão, que ele não vai sair com a rescisão zerada. Se vocês vão se mudar, ele avisa com antecedência e ele vai receber algumas verbas rescisórias, como, por exemplo, Machado, o saldo dos dias trabalhados, o décimo proporcional aos meses trabalhados, férias vencidas ou férias proporcionais a crescer de um terço. Porém, é importante que o seu filho dê o aviso pré, ou de forma trabalhada, então ele pode avisar antecipadamente, que vai querer se desligar, vai querer pedir demissão, ou de forma trabalhada. E também existe a possibilidade de um acordo, a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade, que é a rescisão por mútuo acordo, artigo 484A da CLT. Nessa rescisão, o trabalhador recebe as verbas rescisórias, ele vai receber metade do aviso prévio e metade da multa do FGTS, porém não vai receber o seguro-desemprego. Então, essa rescisão por mútuo acordo, Machado, é uma média, é um meio termo entre pedir demissão e ser dispensado sem justa causa. Tem a pergunta aqui que é da dona Clarice, ela diz assim, amo assistir o programa de vocês, tudo muito bem explicado, gosto muito das explicações do advogado Paulo Dias, que explica muito bem, está vendo, doutor Paulo, não fui eu que disse, foi a dona Clarice. Nossa, que honra, que honra, Clarice, muito obrigado. Daí ela diz assim, trabalhei em uma empresa de produtos automotivos por quase 18 anos. A empresa entrou em recuperação judicial e teve falência. Eu gostaria de saber se na falência a prioridade é a de quem tem a receber, uma vez que os advogados dizem que os bancos são prioridade. E nós, massa falida, ficaremos sem nada? Bom, Machado, nós vamos tentar caprichar essa resposta para a dona Clarice, ainda mais com esse elogio. Por favor. Dona Clarice, a lei de falências, ela estabeleceu um equilíbrio, porque imagina, uma empresa entra em falência e tem muitos credores. Muitas vezes os credores são bancos, como a senhora relatou, e muitas vezes são os trabalhadores. O crédito trabalhista é igual a salário, mesmo que tu busque na justiça. E salário é igual a cunho alimentar, é comida. Então, o crédito trabalhista tem preferência, mas, infelizmente, tem um limite. Até 150 salários mínimos é pago em função da própria falência. Então, a senhora tem preferência nessa ordem, sim. Está vendo, senhora, dona Clarice? Então, que bom, não é? Foi bom. O elogio para o doutor Paulo foi mais do que merecido. E a resposta dele lhe dá, pelo menos, um pouco de tranquilidade. Muito obrigado, dona Clarice, por assistir o nosso programa. O senhor Sérgio de Canoas, trabalhei nove anos e meio e entrei na justiça contra uma empresa pedindo rescisão indireta. Motivo, falta de pagamento de salários, não depósito de fundo de garantia e não recolhimento de INSS, mesmo descontado no contra-cheque por três meses. Não recebi nada ainda. A empresa já fechou, mas vendeu várias unidades de postos de gasolina e alega não poder pagar. Como a justiça do trabalho não vê que ele está dando um balão, e na teoria, rescisão indireta, ou receberia meus direitos na primeira audiência. Cadê os direitos trabalhistas? É o que a pergunta está dizendo aqui, doutor Paulo. Perfeito. Seu Sérgio, eu entendo o sentimento de injustiça que o senhor deve estar vivendo. Deixa eu lhe explicar o que é uma ação de rescisão indireta. A rescisão indireta é a ação em que o trabalhador ingressa na justiça para que a justiça declare que houve falta grave por parte da empresa. Ora, não pagar salários, não pagar o FGTS, é uma falta mais do que grave. Então, me parece que se esse é o motivo que o senhor ingressou com a ação, a chance do senhor ganhar é gigantesca. Porém, há necessidade que a justiça, o juiz, ele declare que há essa falta grave. Então, fique tranquilo, converse com o seu advogado, que há um momento certo para que a justiça possa liberar, inclusive, se for o caso, os alvarás de seguro-desemprego e do FGTS, mesmo que talvez a empresa tenha depositado um período. Então, esse valor que está na sua conta vinculada pode ser utilizado. Mas, assim, converse com o seu advogado que, no momento certo, ele vai solicitar para a justiça que sejam expedidos esses alvarás e o senhor possa usufruir, inclusive, do seguro-desemprego, mesmo que tenha passado um período. Um outro fator importante, o patrimônio do sócio. A empresa fechou, dilapidou o patrimônio. É possível, sim, que o seu advogado, no processo de execução, que é tentar satisfazer o seu crédito, buscar o dinheiro, ele utilize os bens que a empresa possa vir a ter ou o próprio patrimônio dos sócios. Então, converse com o seu advogado que talvez tenha um desfecho bom. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Quem está conversando comigo aqui é o doutor Paulo Dias. Então, nós vamos fazer a ele mais uma pergunta. Doutor Paulo, o Leandro é quem pergunta. Trabalhamos em escala. Durante o horário de almoço, ficamos sob uma espécie de plantão. Quando surge algum problema, temos que retornar para a sala urgente. Muitas vezes não conseguimos fazer o horário do almoço devido aos problemas no processo. Logo durante uma hora de intervalo, não podemos sair da empresa. Pois pode surgir algum problema. Está correta essa situação? Não temos garantia do intervalo? É a pergunta do Leandro, doutor Paulo. Com certeza, todo trabalhador faz jus ao intervalo. Os intervalos, Leandro, eles dependem da quantidade de horas trabalhadas. Sempre que o trabalhador trabalha mais de seis horas direto, ele faz jus a uma hora de descanso. Essa hora não é para almoço, é repouso ou alimentação. Muitas vezes se faz um lanche ou um almoço, mas essa pausa é importante para que se restabeleça a saúde do trabalhador. Nós temos várias pausas ao longo do dia. Nós temos pausas do intervalo do repouso ou alimentação. Temos um intervalo entre um dia e outro, que são 11 horas, que é necessário para o organismo se recuperar. Nós temos o descanso semanal remunerado, que é um descanso de um dia por semana, que é importante para que a pessoa tenha uma vida social, a pessoa possa se desconectar, pelo menos por um dia na semana, e as férias, que é um período maior. Então, são muito importantes. Se a empresa não der esse repouso, o senhor pode entrar com uma ação na justiça no futuro e certamente vai ter essa verba paga na forma de dinheiro. A pergunta é do Fernando, que mora na Lomba do Pinheiro. Quando eu entrei na justiça contra o governo federal, ganhei a causa, só que foi para precatório. Será que verei a cor desse dinheiro? Ganhei também o direito de meu salário aumentar, só que até agora não recebi nada. Devo ter esperança? O Fernando é funcionário público federal. Seu Fernando, não perca as esperanças. Acredite mesmo que demore um pouco mais. Eu explico melhor. Nós tivemos a PEC dos Precatórios, que foi aprovada. A PEC dos Precatórios é um golpe que o governo deu para todas as pessoas que têm ações que muitas vezes se estendem por anos. Imagina o seu caso. Anos pleiteando na justiça uma determinada verba. Depois de tanto tempo, a justiça diz que sim, o senhor tem direito a essa verba. Aí o que a PEC dos Precatórios fez? Esticar em suaves prestações que praticamente o senhor não consegue ver os valores. Infelizmente, a PEC dos Precatórios é uma realidade, hoje é uma realidade, mas não perca a esperança porque provavelmente o senhor vai receber. Converse com o seu advogado, veja o valor que o senhor conquistou nesse processo, valores menores eles tendem a ser pagos antes. Então, converse com o seu advogado e não perca as esperanças. A pergunta é de uma pessoa, agora que não quer ser identificada. Diz assim, a minha empresa não deposita o fundo de garantia por tempo de serviço desde 2014. O que fazer? A empresa está em plena atividade. E daí, doutor Paulo? É lamentável isso. E isso acontece mais frequente do que as pessoas imaginam, Machado. A primeira recomendação que nós lhe damos, converse amigavelmente com a empresa. Briga, num momento de desemprego elevado, muitas vezes não é a solução. Até porque a empresa pode, até o final do seu contrato de trabalho, restabelecer esses depósitos. Então, a briga nunca é o melhor caminho. Procure de forma amigável, converse, explique que é importante. Muitas vezes, esse trabalhador, Machado, ele tem alguma doença que é permitido a utilização do fundo de garantia. No caso do aposentado, ele pode usar diretamente. Então, converso com a empresa. Se não for possível, como fazem tantos e tantos anos e a empresa está ativa, cabe também uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, uma denúncia anônima. E também é possível, sim, pleitear numa ação trabalhista essa verba do fundo de garantia. Temos vários caminhos. Temos aqui a pergunta do Wagner de Canoas. Eu trabalhei de 2013 a 2018 de carteira assinada e saí recebendo tudo o que tinha direito. Retornei em 2019 para essa empresa e estou lá desde então. Minha dúvida é, tenho direito ao quinquênio contando os dois períodos? Em relação a outros benefícios da empresa por tempo de firma, vale o tempo total ou apenas de 2019 até a presente data? Seu Wagner depende muito da convenção coletiva na qual a sua categoria está direcionada. Então, se a sua categoria tem quinquênio e a convenção coletiva ela diz que sim, o senhor tem direito. Então, tem que analisar um pouquinho melhor, abrir essa pergunta nos detalhes para poder lhe dizer com certeza. Mas depende muito da convenção coletiva. A próxima pergunta também é de uma pessoa anônima. Ela diz o seguinte, fui demitida do emprego há um ano. Até agora, não recebi os meus direitos nem assinaram a minha carteira. Isto é, não deram baixa. Acontece que a empresa pediu recuperação judicial. vou conseguir receber o que tenho direito? Pergunta essa pessoa anônima. Perfeito. Bom, o primeiro aspecto tem que ingressar com uma ação trabalhista pleiteando a baixa na carteira e todas as verbas recisórias. Então, num primeiro momento esqueça a recuperação judicial. Entre com o processo na justiça buscando todas as verbas trabalhistas que não foram pagas. Se não foi encaminhado o guia do seguro-desemprego ou do FGTS a idem se foi encaminhado apenas as verbas recisórias essa ação trabalhista ela avisa que o trabalhador receba essas verbas. Bom, a empresa entrou em recuperação judicial. Isso é um sinal que a empresa está em dificuldades financeiras. E é feito todo um plano de recuperação controlado pela justiça. Bom, os créditos trabalhistas que você vai receber nesse processo trabalhista eles vão ser colocados nessa recuperação judicial em ordem de preferência de recebimento de valores. Então, ingresse com uma ação sim. Doutor Paulo, eu quero lhe fazer uma pergunta, eu particularmente vou lhe fazer uma pergunta porque eu realmente eu não sabia, eu se sabia já ouvi muitas vezes aqui e não captei, não guardei. a cada dia que a cada mês que a pessoa trabalhou na empresa a cada ano aliás, ela tem direito a três dias de aviso prévio de salário como é que é? Ah, perfeito. Aquela questão da dona Clarice. Isso. Então, o que acontece, Machado? O trabalhador, se o trabalhador pede demissão, ele deve para a empresa 30 dias de trabalho. Por isso que o nome é aviso prévio, tu tens que avisar previamente o outro lado. Se o trabalhador pede demissão, ele paga os 30 dias trabalhando ou paga em dinheiro. Se o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele recebe esses 30 dias mais três dias para cada ano trabalhado. Ou seja, se o trabalhador trabalhou cinco anos na empresa, Machado, ele recebe os 30 dias mais 15 dias de aviso prévio. Ele recebe 45 dias no total. E esses 45 dias eles são anotados na carteira e valem, Machado, inclusive para a aposentadoria. Ele integra o contrato de trabalho para todos os fins. Ah, plano de saúde, idem. Se o plano de saúde ele tem que cobrir, dar a cobertura até o final do contrato de trabalho, o contrato de trabalho ele se encerra no final do aviso prévio, os 45 dias. E essa história de que os bancos têm prioridade sobre o salário das pessoas é verdadeira ou não? Num caso de falência, Machado? Sim. O crédito trabalhista? Em caso da empresa é fechar, claro. Em relação à empresa que entrou em falência? Trabalhei numa empresa de produtos automotivos por quase 18 anos. A empresa entrou em recuperação judicial e daí os bancos têm preferência ou o salário não agente está garantido? O salário, exatamente, Machado, o salário é sinônimo de comida, ele tem cunho alimentar, então o salário do trabalhador ele tem preferência nos créditos da massa falida, seja na massa falida, seja em recuperação judicial. doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, matar um pouquinho da saudade que nós sentimos um do outro, afinal nós tivemos férias aí, mas eu sei que o senhor aproveitou bastante, então eu agradeço muito pela presença aqui, as portas estão sempre abertas aqui para o seu escritório. Machado, não vejo a hora de retornarmos diretamente na TVE para poder estar junto com o amigo e com o pessoal cinegografistas, todo o pessoal que comanda na TVE, é bom estar aí perto, logo, logo espero que possamos estar juntos aí. Tá bom então doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui, lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, 18 horas, não esqueça, eu vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau